Fagre! 44! 44! O povo chamou e o capitão vai atender Uma nova cidade em Fortaleza vai nascer Trabalho de verdade a gente vai ver agora Chegou o capitão, ele vai fazer a história O povo chamou e o capitão vai atender Uma nova cidade em Fortaleza vai nascer Trabalho de verdade a gente vai ver agora Chegou o capitão, ele vai fazer a história 44! O capitão já ganhou 44! A capitão já aprovou 44! O capitão já ganhou 44! A capital já aprovou É Capitão Wagner nosso futuro perfeito 44! Vai Capitão! Vai Capitão! Wagner! Mas o povo chamou e o Capitão vai atender Uma nova cidade em Fortaleza vai nascer Trabalho de verdade a gente vai ver agora Chegou o Capitão, ele vai fazer história 44! O Capitão já ganhou 44! A capital já aprovou 44! O Capitão já ganhou 44! A capital já aprovou 44! 44! Vai Capitão! Vai Capitão! Wagner! 44!